Menino acordado pro mundo No vasto seringal do Acre Vida ocre, saudade, solidão Minha mãe chorando, rezando Pedindo a todos os santos Regresso a Belém do Pará Pedindo a todos os santos Regresso a Belém do Pará Um rio chamado Muruca A China lá batizou Mandou juntar tararaca Pois onde não me jurou Fez poçanga de água, raiva, pajai Fui despejando Amazonas Pedir mulher parindo o varão Lutador de sem correr Não me caminhava Guerreira de peito cortado Coitadinha Sobre o frio encantado Nos mistérios da terra Lá no espelho da lua Vou pegar Moiraquitão Riscor no peito um pedido Quero Amazoninhas, moinhas Bonitinhas, ventesinhas Todas eu com peitinhos Cabelo favor de Kumaru Levitando sobre as águas Pra brincar de arco e flecha Com o menino de seringal Do acre não tão acre Um pouco doce somente da doçura De infância Menino acordado pro mundo No vasto seringal Do acre Vida acre Saudade Saudade Minha mãe chorando Rezando Pedindo a todos os santos Regresso a Belém do Pará Pedindo a todos os santos Regresso a Belém do Pará Mathe Tolta É Quém Amém Amém Tão